Mano Toma Rapaziada que tá vendo pelo mano BK aí mano Ai tá porra, tomou um choque da porra aqui agora tropa A desgraça Caralho, choque da porra também aqui agora macho Tá porra Meu irmão Caralho, nunca mais Meu irmão quase que eu botava o dedo na tomada macho Seja todo bem-vindo aí rapaziada, papo reto mano Tropa, segue a página aí mano Deixa aquelas 5 ações aí mano